Música Aê meu mano, eu sou assim Tá tranquilo mano, sabe que Vou chegar seu fim, porque eu sou fraco Não adianta nem você cantar Eu sei que eu sou fraco, mas você vai tentar Atacar, tá cheio de decorada Porque é a última vez que a gente baterou Eu te dei uma esculachada Só que cê sabe, cê vai ser pela Vai lá no... E a gente recebe de canela Aê meu mano, isso é a baile de canela Cê tá jogando mano, comendo a base de canela Eu tenho a sua alma e ninguém vela Vai lá sabe que puro é invisível, mano Puro é só uma esculacha Vai lá, é assim que eu faço ataque Tá chocando meu mano, agora você é um MC de Araca Aê Johnny, para de usar grata Você é da chave, mas depois da batalha Vai ter um pro impacto Ooooooooh Direito de regras, Jhonny 40 é faz de 40 Foi mal, mano, é perrengue, é foda Fala de regras, foda Fala de regras, foda Fala de regras Fala rapaziada, é tudo o que a gente fez Fala de regras, foda Fala de regras, foda Fala de regras, foda Fala que eu fui incompetente coelho Seu cristário foi tão bosta Tinha até o Mike que te levou Fala com a uma luci razão impressionante, melhor pegando Tão vai ver que o Johnny faz a improvisação Você falou de painelinha, meu irmão Mas mano, pra mim tu é que a sociedade é mais vacilão Se liga, mano, na moral, sem calor Me responde a parada, quantas vezes tu me ganhou? Tô de moradia, na inicialidade é a luz Que tem quarta-feira, qualquer dia da semana que tu acha Porque cê sabe que perto de mim, tu sempre vai ser capaz Barulho é muito louco, mano, pega a visão Você falou que o Jânio é preto, mas eu vou ser o teu é vacilão Porque se liga, Jânio só parece que é ruim, mas se tiver escuridão Tu fica balançando com os cunhos Aí, você vai pra cima da equipe, vai vendo como que o Lufistairia soca ali Menor, deixa eu te falar, sem calor Eu mando muito no Lufistair, não importa a minha cor Honror nessa cor, mané, honror É branco, filha da minha, honror nessa cor, mané Esse preconceito que eu sou preto, vai morrer igual eu Menor, cê sabe que eu me desespero Você só acabando de ver, eu repitei e nunca vai sair do zero Sua mulher é muito séria, nem se eu te espincar a parada Beija como o Tony faz a rima improvisada Menor, pra mim você é vacilão Eu sou pés, tá bem mais ou menos arrumado É como o sal da boca do leão Olha só a camisa, mas é uma rotada que é sua cara Seu pássaro da cara, igual a capivara Só virem o outro, só virem o outro, só virem o outro Se eu me pedi, ele me faça de improvisação Tu tenta mandar um freestyle, mas só lhe pachava Seu cabelo mais empolado, tem um quilo de lhefada Esse bagulho é louco, melhor eu tô pegando a visão Veja como que o Tony faz a improvisação Menor, cê verdadeiro Na casa, o outro nunca mais conseguiu cortar o cabelo É que você tá me fazendo, não me faz a... Me faz a... Veja como que noように o Stan e o Tony faz a... Menor, MC Jones tá presente Se eu fosse você, meu tio Pé é que tava ausente Direito de resposta é 228 e porém é impossível! 129 e porém se desistir, e desistir, e desistir. O Marco desliga o seu dinheiro e o homem desliga a sua vida. Você pode aceitar. Você vai ganhar.